O paciente psiquiátrico, hoje, a gente teria pelo menos três figuras que representam o paciente psiquiátrico. A figura antiga é a figura do louco, mas nós temos também uma outra figura de um paciente que não é esse louco no sentido do psicótico que delira e que alucina. São os pacientes com depressões graves, os melancólicos, os pacientes bipolares, os pacientes com ansiedade severa, que eu vou chamar aqui na figura, resumidamente, do deprimido, para fazer um contraponto com a figura do psicótico. E aí nós vamos ter a terceira figura, que eu acho que essa aqui é mais contemporânea e que essa é que merece mais debate, que talvez seja mais difícil de definir. Que ele não é o louco, ele não delira, ele não alucina. E ele também não tem uma psicopatologia grave, mas ele procura um psiquiatra, porque embora ele não seja psicótico nem deprimido, ele sofre. E sofre de vários tipos de sofrimento, mas aqui, para nomeá-los, ou ele tem um sofrimento amoroso, do tipo uma relação, dificuldades na relação amorosa, ou a solidão, alguém que quer ter uma relação amorosa e não tem, ou aquele sofrimento muito, muito intenso para nós, seres humanos, que é o da separação, que é diferente da solidão.